Panela vazia e conta pra pagar. Esta é a tônica da movimentação que acontece nesta manhã em frente ao DEMAI aqui em Uberlândia. Deixa eu saber aqui da categoria dos vigilantes que faz esse manifesto, onde a situação tá complicada. Aí ó, leite vazio. Juliano, você que é o presidente em exercício, como é que é o teor deste protesto que vocês fazem aqui no DEMAI hoje? A realidade tá bem clara com o trabalhador aqui, ó. Tem dois meses que não recebe salário, tá passando fome, prestação da casa atrasada, a família esperando com leite, o leite não chega, e o DEMAI não toma nenhuma providência. Tem um ano já que estamos tentando, falando com o DEMAI, que seria obrigado a fiscalizar essa empresa de segurança que presta serviço no DEMAI, equipe de segurança, e até hoje nada, ainda por cima, renovou o contrato com essa empresa, sem pagar o salário dos trabalhadores. São quantos funcionários, são quantos trabalhadores aqui no DEMAI? Dos vigilantes, dá em torno de uns 120, mais ou menos. Em todos os postos parramados, né? Mas do DEMAI aqui, na questão do manifesto, são pelo menos quantos aqui? Uns 50 vigilantes, mais ou menos. Há quanto tempo sem receber salário? Dois meses sem receber salário, férias atrasadas, tudo atrasado. Mas o DEMAI tá pagando certo pra empresa? Tá pagando certo pra empresa. Aí a empresa... A empresa não paga. E o DEMAI teria obrigação de fiscalizar e não deixar isso acontecer. E vocês estão fazendo, então, essa reivindicação em cima da falta de fiscalização do DEMAI, é isso? Positivo. E nós só saindo daqui hoje, enquanto o DEMAI vim cá, o diretor do DEMAI fala, vai pagar o salário do trabalhador que tá passando fome. Ah, deixa eu entregar a panela pro rapaz que tá roubando a panela. Enquanto isso, aqui ó, o patrão tá com dinheiro, né? Trabalhador aqui, ó. Você é funcionário aí da equipe? Sou funcionário da equipe, eu tô com duas férias minhas vencidas, né? E o que nós tem medo é que aconteça como aconteceu com outras empresas, né? Que deixou os vigilantes na mão, né? E até hoje tá em processo e ninguém... E essa empresa é de onde? Essa empresa é de Belo Horizonte. Tem algum representante dela aqui com vocês? Tem, tem representante da equipe lá dentro, mas ele não quer vir conversar com a... Ah, mas não quer vir aqui não? Não, eu vou lá dentro, vou lá falar com o Epaminondo e a gente... O patrão tá com dinheiro, o patrão tá com dinheiro, viu? O patrão tá com dinheiro, viu? Eu vou lá dentro, vou conversar com o representante da equipe, ver se quer falar aqui na TV Vitoriosa e também com o DEMAI. Vamos ver se fala ou se não fala. Tá tudo certo com o ex-pessoal aí, Epaminondo? Claro, evidentemente que nós precisamos estar em absoluta consonância com a lei. Foi uma contratação feita através de uma concorrência pública, um contrato de agosto de 2008, e todas as observações que são necessárias e pertinentes, elas terão que ser cumpridas e estão sendo cumpridas. Do contrato, o DEMAI paga a empresa e tá tudo certo. Claro, nós temos aí um contrato hoje na ordem de 2 milhões e pouco, ele é absolutamente cumprido na forma que prescreve a legislação. O DEMAI não tem nenhuma pendência com a empresa contratada. Se existe algum problema, é que nós, por informações dos próprios funcionários, a gente sabe que parece que atualmente tá existindo, mas não tem nenhuma relação DEMAI-empresa. Ok, agora, o detalhe é que um dos vigilantes ainda confirmou, o DEMAI pagou pra empresa, o DEMAI pagou, tá tudo certo ali, porém o repasse não foi feito da empresa. Ultrapassa os limites do DEMAI? Olha, isso ultrapassa até porque nós não temos nenhuma pendência a ser paga a empresa, e quando as medições chegam, toda a documentação que é necessária ser exigida, certidão, indiquitação, empresa, funcionário, ela é exigida. Não há nenhum pagamento em que isso não foi observado. Então, eu volto a reafirmar, nenhuma pendência do DEMAI com a empresa. E, Palmino Andrés, os representantes da empresa estão sabendo dessa situação, desse manifesto no dia de hoje aqui? Eu imagino que deve estar sabendo, até porque é uma empresa de Belo Horizonte, mas que tem os seus representantes na cidade. Eles têm que estar sabendo, até porque nós temos sentido que nos outros, eles estão tentando esse ajuste com a empresa, e nós estamos aqui com a nossa consciência tranquila, a administração, o prefeito Odelmo Leão nos cobra isso, nós somos obrigados a obedecer a lei e nós fazemos isso ao pé da letra. Vê se manifesto em algum momento em que despertou maior atenção, até porque é informação de que os funcionários estavam sendo mantidos reféns aqui, não podiam entrar, não podiam sair. Como é que estava isso aí? Olha, eu entendo até que isso foi uma questão momentânea na chegada deles, é uma coisa que não ocorre no nosso dia a dia, é uma situação que nós também não esperávamos por isso, mas nós não tivemos nenhum prejuízo do nosso trabalho, da entrada, o fluxo de entrada e saída dos outros funcionários. No atendimento? No atendimento, isso não compromete o trabalho do demais de forma alguma.